E se eu tiro a dúvidas rápido aqui do Boa Gravidez, eu me chamo Patrícia Moreira e você é muito bem-vindo aqui no Boa Gravidez. Eu recebi a perguntinha da Camila de São Paulo e ela perguntou assim, Patrícia, eu tomo anticoncepcional e gostaria de saber o meu período fértil. Muito bem, então um grande beijo pra você, Camila de São Paulo. Veja, então ela faz uso do anticoncepcional e ela quer saber quanto é seu período fértil. Veja, mulheres que fazem uso do anticoncepcional, elas não têm o período fértil. É para isso realmente que serve o anticoncepcional, para inibir ali o óvulo. Logo que não há liberação do óvulo, a mulher também não tem o período fértil. Ficou bem claro? Então mulheres que fazem uso do anticoncepcional não têm o período fértil. Ficou bem claro? Muito bem. Eu recebi também uma outra perguntinha, é da Gisele, ela é de Goiás. Ela falou assim, Patrícia, quer dizer então que a mulher que não menstrua, ela também não tem o período fértil? Um grande beijo pra você, Gisele de Goiás. Ela está perguntando, uma mulher então que não menstrua, quer dizer também que ela não tem o período fértil? Quer dizer que ela não vai engravidar? Quais são os casos que isso acontece? Mulheres que têm uma grande alteração hormonal, elas vão ter uma ausência da menstruação. Mulheres que fizeram uma parada, uma pausa do anticoncepcional também vão ter uma ausência da menstruação. E mulheres que estão grávidas também vão ter uma ausência da menstruação. Mas assim, existem vários outros casos, só listei esses, só para dar um exemplo aí pra vocês, tá certo? Veja. Se a mulher, ela não está menstruando, está indicando que não está tendo uma liberação do óvulo. Logo que não há uma liberação do óvulo, não vai haver também a menstruação e não vai haver também período fértil. Então veja, é muito comum uma mulher que fez a parada aí do anticoncepcional e ela agora está tendo relações desprotegidas. Então ela pensa assim, bom, esse mês a minha menstruação não veio, eu parei de tomar o anticoncepcional. Será que eu estou grávida? Ela vai rapidinho lá na farmácia, compra o teste, toda empolgada, faz o teste ali na esperança de estar grávida e dá ali negativo. E ela fica sem entender. Poxa vida, mas se eu não estou grávida, por que a minha menstruação não vem? É por conta disso. Isso se chama síndrome da parada do anticoncepcional. Toda vez que a mulher para o anticoncepcional, pode ser que com algumas mulheres a menstruação já não vai vir de imediato. A mulher já não vai ovular já no próximo mês. Então ela vai ter uma ausência da menstruação. Patrícia, quando isso vai regular? Vai variar muito da quantidade de tempo que você estava ali tomando o anticoncepcional, tá certo? Tem algumas mulheres que passam 4 meses, daí que vem a menstruação. Tem mais 6 meses que elas conseguem engravidar. Então varia muito desse jeito, tá certo? Eu gostaria de encerrar esse vídeo mandando um beijo muito especial para Suzana Araújo. Um grande beijo para você, Suzana. Desculpe, já era por não ter mandado um beijo para você no vídeo passado, mas eu acabei esquecendo aqui. Mas aqui está o seu beijo. Muito obrigada pelo seu carinho. Você disse ali que sempre vai ali no Facebook, deixa recadinhos. É isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você também, que escreve vários recadinhos tão carinhosos aqui para mim no Boa Gravidez. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas você pode sim me encontrar no próximo vídeo que você clicar ali, do Boa Gravidez. Um grande beijo e até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto